Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Vinculture e agora chegou o momento aqui de dar uma expandida nessa loja aqui, eu tenho alguns objetivos para serem cumpridos, mas o que eu queria fazer aqui, eu queria antes de dar essa evolução aqui na loja e aproveitar que eu tenho esse dinheirinho guardado aí, eu queria aproveitar para dar uma melhorada na atratividade da loja, com a atratividade maior eu consigo trazer, deixa eu restocar aqui, isso, com a atratividade maior eu consigo, ô caramba, trazer mais clientes e mais comerciantes, e mais comerciantes é muito bom aqui no início aqui vamos ver o que eu consigo comprar de bom aqui, que dá bastante atratividade, deixa eu ver, eu tenho aqui 140, 90 esse candelabro de mesa aqui, ele dá 220 e ele custa 135, a lixeira, eu posso colocar várias lixeiras também, tá a lixeira, só que a lixeira do lado de dentro, eu não comentei acho que no episódio passado, do lado de dentro ela só dá 15, tá, só que do lado de fora, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, do lado de fora desculpa, do lado de fora ela dá 15, do lado de dentro ela dá 100, é verdade vou colocar ela aqui de volta, e ela é bem baratinha, então a gente pode abusar, por exemplo, das lixeiras dá para colocar duas lixeiras e ter, é isso mesmo, duas lixeiras por 220? duas lixeiras dá 200, vai dar 120, esse aqui é 135 e vai dar 220, não, não vale a pena duas lixeiras ao invés de um candelabro, não vale a pena, deixa eu ver, 70 por 115, aqui dá 140 e vai dar 230 se eu pôr dois desse ó, temos aqui a caixa de flores, ó, que custa 100 e vai me dar 165 de atratividade, 95 aqui o vaso de tulipas dá 155 de atratividade, a cesta 110, o barril, ele vai dar 215 e custa 130 e o banquinho 140, eu vou colocar eu acho que a melhor opção aqui é o vaso de tulipas, né, o vaso de tulipas está com um preço bem interessante o tronco aqui embaixo, essas aqui que são externas, né, esses aqui que só vão do lado de fora da loja aqui, ó tem a pedra de custa 90 ali e dá mais 150, tá, mas aí é uma questão de espaço mesmo, é o que eu falei para vocês no episódio passado, tá, não tem nada a ver com beleza de fato é uma questão de ocupar espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir de caixa de flores, aqui, atratividade 4, eu preciso só mais um pouquinho de atratividade para chegar na 5 então eu não preciso de uma coisa que dê muita atratividade, porque eu estou capado aqui, né, ó, não deu, ó, e isso aqui dá 40 então eu vou vender ele de volta, eu preciso de alguma coisa que dê 45 ou 50, ó, aqui, ó, a tocha vai me dar mais 50, ó, então eu vou colocar mais uma tocha se eu colocar ela aqui dá bom, ó, aqui, e aí eu aumentei para minha atratividade máxima agora, agora a loja está no máximo de atratividade então isso quer dizer que para a minha situação atual, eu vou ter o máximo de clientes possível, como eu tenho uma quantidade interessante aí de material no inventário eu vou abrir a loja já assim, vamos ver como é que a gente consegue no dia de hoje, agora que eu vou ter um movimento maior de clientes e comerciantes pode ser que eu já consiga dois comerciantes já com essa atratividade, tá, deixa eu só ficar numa posição aqui que eu consiga reabastecer tudo aqui, tá bom vamos lá, o pessoal tá limpando as prateleiras, né, tá nem aí, ó, alcachofra, consegui repor tudo aqui, beleza, ninguém pediu nada ainda já já chegou o comerciante, é, não tenho mais alcachofra, vamos ver o que esse comerciante tá trazendo vamos ver se ele tem alcachofra, não, ele tem lã, madeira, lã eu tenho três ainda, camisa eu já não tenho mais nenhuma vou comprar aqui, umas três camisas, umas três madeiras e mais uma semente de batata, não, não precisa ter bastante batata já vou comprar, vou aproveitar que o cara ali tá, ah, esqueci de comprar ali alcachofra, eu tenho, não tenho também alfazema, deixa eu fazer a sopa, ué, ah, não faz batata, batata não é vegetal, tá, perdi essas duas andas deixa eu repor aqui, repor aqui, eu não tenho mais, eu tenho o que, vixi, não tenho praticamente mais nada precisa ali de maçã, camomila, então camomila, maçã, encomenda, porque senão a gente, ih, tinha ali também alcachofra e maçã de novo, ó, era só ter esperado mais um pouco, ó, o cara trouxe ali, ó, já perdi um de maçã beleza, o cara pediu outra maçã e mais alfazema, lavanda, desculpa, uma lavanda e uma maçã, tá, deu pra, deu pra recuperar bem aqui perdi muita, muita venda, né, de, droga, perdi o da maçã, mas da lavanda eu consegui ah, aqui vai embora, perfeito, ó lá, beleza, 98 de lucro no dia de hoje eu preciso, é, manter essa lucratividade até o dia de pagar a dívida agora, então eu volto daqui 4 dias ó, eu ia voltar aqui depois de 4 dias, mas no dia seguinte aqui já entrou aqui o dia do rei, ó os clientes comprarão roupas elegantes e terão mais dinheiro para gastar, tá, então, aqui, eita, abri a loja sem querer ah, não, já era pra abrir mesmo, tá certo, só que aqui é o seguinte agora, a batata ficou pronta, ó, já posso pegar aqui os itens, ó batata e a camomila, deixa eu pegar aqui, a batata eu não precisava pegar, eu precisava pegar só a camomila já vou plantar de volta, senão depois eu acabo esquecendo nessa hora é que é bom ter um funcionário, que eu abri a loja e esqueci de mexer aqui com as plantações, ó vamos repor aqui rapidão, aí, beleza ó, ele, ó, tá vendo, vamos pedir, muita gente vai pedir roupa, então vamos ver se o comerciante vem e se ele traz aí umas ofertas de roupa pra gente, provavelmente vai ser não, foi maçã ah, mas ele tem, tem camisa pelo menos a camisa ele vai ter, então a camisa vai dar uma lucratividade boa pra gente, ó o lucro vai ser 5 mas já é bom já pegar bastante, por quê? porque muita gente vai comprar camisa então eu vou comprar aqui todas que ele tem, ó no caso é, a semente de lavanda dele tá interessante o preço, hein vou comprar uma semente de lavanda que semente que ele tem mais? ele tem semente de aspargo também, vou comprar uma duas, na verdade vou comprar alguns aspargos dele deixa eu me inventar, putz, ele tinha semente de alcachofra deixa eu tirar aqui e comprar uma semente de alcachofra aí, beleza vou comprar tudo isso aqui, ó repor esse material eu tenho aspargo pra colocar, tenho vou pôr um aspargo lá vou pôr um aspargo lá, mano aí, ferro eu tenho? não, não tenho tem alguma coisa pra fazer essa sopa? beleza, já tenho já aqui, ó o aspargo e aí eu posso criar aqui o... a sopa, né o aspargo ele vale ó, 8, né na venda e a sopa, né vale 12 na venda então isso vale a pena, né uma troca que vale a pena eu vou produzir um produto que vai me dar uma lucratividade maior com um produto que é mais barato tá, então a sopa já tá ali disponível vou disponibilizar isso aqui dá pra fazer mais uma sopa dá pra fazer mais uma sopa tem mais gente querendo sopa tá vendo? isso aqui dá lucro, ó produzir os itens dá muito e cara, não tô conseguindo pôr a sopa aí pronto, agora sim tem ferro? não tenho ferro ferro, madeira madeira e lavanda fazer esse pedido aí de madeira e lavanda madeira e lavanda boa agora é só aguardar chegar o comerciante tá por que que a atratividade é um bônus tão importante? porque ela traz mais clientes, né e mais clientes significa o quê? significa mais dinheiro durante o período do dia não conseguir vender a porcaria da lavanda filha da mãe aí, ó 115 foi hoje o lucro tá o ideal mesmo era que aqui eu tivesse o quê já? era que eu já tivesse a minha bancada de alfaiate aqui com a bancada do alfaiate eu ia conseguir produzir essas peças de roupa e a minha lucratividade seria muito maior né e aqui é um detalhe que eu gosto de chamar atenção né pra compra aqui por exemplo aqui, ó aqui eu poderia comprar é... lã tá a lã vendida ela me daria um lucro de 3 perfeito ela me daria um lucro de 3 só que se eu utilizasse essa lã como matéria-prima pra fabricação de roupas eu iria aumentar a minha chance eu iria aumentar o meu lucro né porque eu ia produzir roupas né mas também iria aumentar a minha chance de produzir roupas de melhor qualidade porque quanto mais o produto mais vai aumentando a qualidade dos meus produtos tá e vai chegar um momento que vai valer a pena eu comprar muita lã muito material aqui do shopping aqui pra fabricar produtos tá e deixa as matérias-primas de alta qualidade pra venda porque as vezes os caras vem atrás de matéria-prima eles não querem comprar a roupa eles querem comprar a lã por exemplo então essa é uma alternativa pra comprar os produtos aqui na loja principal tá no balcão vamos lá vamos o dia do rei já vai acabar né só tem mais um dia e aí eu volto pra pagar a dívida ah não mas antes eu preciso plantar aqui as sementes né eu preciso pôr água aqui nas plantas e vamos plantar aqui as outras sementes que eu tenho eu peguei uma semente de lavanda plantar aí deixa eu colocar aqui mais uma plantação de mais duas na verdade né uma aqui e uma aqui aí duas de aspargo plantar e uma de alcachofra perfeito agora sim agora tá tudo pronto não vou colher essa batata ainda não senão vai ocupar muito espaço no meu inventário tá vamos lá deixa eu ir até o dia do pagamento da dívida agora tá agora aqui é só abrir loja vender abrir loja vender tá praticamente aqui é só isso só até a parte que eu quiser mexer na loja agora pronto chegamos aqui no dia de pagar a dívida agora eu tenho 400 deixa eu colocar água aqui nas plantas né antes que eu esqueça aí aí tem alguma semente pra pôr aqui não beleza vamos lá vamos começar agora a pensar em gerenciar melhor essa loja e como é que eu vou fazer isso eu vou fazer isso contratando um funcionário então apertando o tab aqui ó abro o menu radial e aqui eu tenho funcionários tá eu tenho aqui né vários funcionários disponíveis aqui pra contratar eu sempre aconselho contratar o mais barato sempre sempre tá porque porque com o tempo eles vão subindo de nível e vão ficando exigindo cada vez salários melhores tá você tem que pagar o salário melhor pra ele não necessariamente só que ele vai tomar uns debuffs conforme você não vai pagando o salário que ele quer tá mas um um funcionário já te ajuda muito repondo os estoques e aí você fica livre por exemplo pra fabricar material porque conforme a sua loja vai crescendo você vai ter que começar a andar por aí tá então não dá pra você ficar pra sempre parado num lugar só apertando o R pra repor o estoque tá não tem como conforme a sua loja vai crescendo você vai precisar se movimentar vamos contratar aqui então a Josie contratada tá isso me dá ali um bônus ali de 100 moedas né que faz parte de uma das conquistas né contratar um funcionário então você ganha 100 moedas inclusive acho que eu não cheguei a comentar mas aqui na parte de objetivos ele mostra ali pra você quais são as recompensas tá por por fazer determinada tarefa por exemplo aqui ó degustador de sopas ó ele pede aí degustador de sopa que eu cozinho sopas de vegetais são 16 sopas no total quando eu terminar eu libero o grão né o item grão libero semente de trigo e libero o mingau então pra você ir liberando itens melhores tem certas coisas que você tem que fazer antes algumas das recompensas pode ser ouro outras são itens outras são cosméticos outras são decoração tá mas sempre vai ter alguma é alguma recompensa aqui por exemplo é mudar o salário de um empregado recompensa 25 tá vendo então se eu vier aqui agora aqui ó aqui nos meus funcionários na Jose clicar aqui em salário e mudar o salário dela pra 19 eu posso mudar pra 17 na verdade posso diminuir né olha lá já ganhei uma recompensa diminui o salário dela mas por enquanto eu vou deixar no 18 que é o padrão aí mas ganhei mais 25 só de mudar o salário dela porque fazia parte de recompensas mesmo padrão do jogo tá então agora quando eu abrir a loja o que vai acontecer eu vou pagar os 55 de dívida que eu tenho né que é a minha terceira parcela tá e a minha funcionária já vai vir junto bora vou abrir a loja não peraí deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui fechar a janela deixa eu ver se tem algo interessante aqui pra mim hum o grão ali tá saindo com desconto hein ele tá me dando um lucro de 6 se eu pagar 6 eu vendo por 6 esse grão aqui ó eu vou comprar alguns grãos aqui tá interessante aí pronto enchi o meu inventário né 45 vamos comprar as coisas repor o estoque sobrou 473 de dinheiros deixa eu ver se dá pra coletar alguma coisa aqui a lavanda por enquanto não quer lavanda não camomila ok clica aqui paga a dívida o funcionário já é debitado já na hora que você abre eu tenho 400 moedas pra fazer negociações durante o dia sabe o que eu deveria ter feito eu deveria ó a Josie já tá esperando ali pra repor os materiais mas eu deveria ter aumentado o meu estoque porque se vier um cara bom aqui um negociante bom ó ela já tá repondo o estoque eu não preciso nem me mexer não preciso nem me mexer tem alguém esperando aspargo mas eu acho que talvez eu não tenha ah tenho sim é que só não tem na prateleira né deixa eu pôr aspargo aqui ó ela tá repondo os estoques pra mim é automático ó chegou o cara aí com a negociação vamos ver o que ele tem de bom ele tem alcachofra nossa alcachofra dele tá muito bom o preço da alcachofra tá saindo um alcachofra nossa mano devia ter aumentado o meu armazém sim eu vou comprar todas essas alcachofra dele vou comprar todas ferro vou comprar esse ferro aqui e aí encheu o meu armazém eu poderia comprar praticamente quase todos esses produtos dá pra eu ter comprado você tá vendo a mecânica do armazém ela pode acabar com a sua partida tá toma cuidado vou comprar aqui esse material eu comprei grãos né então eu tenho grão disponível aqui pra colocar aí beleza deixa eu apertar o R aqui eu ajudo ela tá a repor material também não precisa ficar só olhando não ó o pessoal tá comprando bem os grãos ó putz ferradura eu não tenho nada de ferreira hein o que que esse cara aqui ó mais um comerciante tá vendo agora tá vindo dois comerciantes já no dia esse cara vende não vende mas ele vende uma aslan muito boa aqui ele vende uma aslan de qualidade 4 aqui já ele vende 6 mas eu vou ter um lucro de 5 na lã normal eu vou ter um lucro de 6 então aqui vocês já começam só ver a diferença aqui a qualidade é muito boa ele só tem 6 mas a lã normal ela tá me dando um lucro maior então não vale a pena eu comprar essa lã aqui de baixo em detrimento dessa aqui de cima não tá valendo a pena o lucro vai 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 ser vai ser mais baixo deixa eu ver aqui eu posso comprar desse cara aqui a maçã dele tá boa hein essa maçã aqui tá interessante lucro de 6 em cada maçã pagar 2 por maçã pegar as maçã dele pegar todas alcaxofra tenho 8 já não precisa semente de alcaxofra aspargo vamos pegar aspargo vamos pegar mais um asparguinho tamanco e mais grão só tem um grão vendeu um monte já pronto encheu meu inventário de novo a gente tem que aumentar esse estoque aí sapato tem algum lugar de pôr sapato não não tem então vamos pôr esse sapato aqui manualmente algodão não tem algodão não tem algodão caramba tá bom viu como o funcionário ajuda já que ela fez boa ela tá indo embora tchau de hoje e esse aqui tchau não vou vender nada pra você não vamos fabricar mais umas sopas aqui pra já deixar não tá esse aqui é um pra um tá caramba gastei meu aspargo droga apareceu mais umas conquistas ali pra serem feitas eu preciso aumentar eu preciso aumentar o valor da loja pra 4 mil deixa eu pôr água aqui nas plantas pronto eu preciso aumentar o valor da loja pra 4 mil eu preciso vender 200 itens isso acontece naturalmente eu preciso aumentar a minha decoração mas pra aumentar a minha decoração agora eu preciso pagar pela entrada da loja eu preciso mudar a entrada da loja e aí eu vou conseguir colocar mais atratividade na loja então eu vou liberar a atratividade aqui agora pra gente começar a aumentar a aumentar a atratividade dela eu poderia focar um pouco mais aqui na em juntar um pouco mais de dinheiro mas não eu vou aumentar que é pra vocês verem como funciona eu vou pro menu aqui e nesse menu aqui eu consigo liberar a atratividade só clicar em desbloquear aqui ó que aí eu libero tudo isso aqui pra eu poder mudar os aspectos das lojas então eu vou desbloquear sim desbloqueei agora a minha paguei caro 375 e piora tá piora conforme vai melhorando mas a minha atratividade ali já subiu mais um pouco sobrou 234 de dinheiro mas eu preciso do que? de um estoque maior meu estoque já tá regando já então eu vou comprar aqui um estoque maior tava pensando aqui esse pallet não cabe aqui né ou cabe 150 esse pallet é ele não vai caber aqui não se eu colocar aqui pode me atrapalhar muito se eu tirar essa lixeira o pallet cabe? deixa eu ver tirar a lixeira daqui colocar ela aqui nesse cantinho aqui eu consigo passar? não consigo se eu pôr a lixeira no meio aqui pronto consigo passar? pronto o cliente consegue passar então eu também consigo vou colocar esse pallet aqui ó aí aumentou pra 70 agora o meu armazém e eu vou abrir a loja já já vou abrir direto tá? porque eu tenho que pagar o funcionário na hora que abrir tá? não pode esquecer ah lá já paga 18 na hora que ela entra e vamos ver se hoje o lucro vai ser hum esqueci aqui de colher agora eu tenho espaço pra colher a batata colhe tudo aí meu filho deixa eu plantar aqui camomila e plantar a batata ali de volta antes que eu esqueça pronto ó o cara já tá pedindo ali um caldinho já vamos providenciar ali um caldinho pra ele ó vamos fazer logo uns ó o cachofre tá valendo quanto hein tá valendo 8 e a sopa 12 beleza tá valendo a pena ó lá conforme eu vou produzindo vou aumentando o nível aqui embaixo ó vamos fazer até aumentar pro nível 5 ó 4 5 beleza vamos lá vamos botar esse caldinho pra funcionar tenho 8 caldinhos ó o cachofre eu tenho aspargo quer dizer precisa de ferro eu tenho ferro não tenho mais ferro acabou vamos ver se esse cara aqui é o comerciante agora eu tenho espaço de pra comprar bastante coisa do comerciante ó ele tem ferro de boa qualidade quanto é que eu tô lucrando nesse ferro aqui 6 e no ferro normal 5 aí tá vendo então vamos pro ferro a lavanda eu tenho minha própria plantação não vou me importar com isso agora temos madeira ali com lucro de 5 por enquanto não temos tamanco com lucro de 7 e eu só tenho um tamanco então vamos comprar mais alguns tamancos maçã com lucro de 7 e a de cima com lucro de 6 pegar essas 3 maçãs aqui de lucro bom lã eu não tenho nada de lã tenho nada de lã e o lucro tá sendo 4 aqui dessa lã dele mas eu vou pegar que é maior do que o lucro da comprado na loja mesmo assim né comprar o ferro agora eu posso repor pronto tenho mais aspargo? não tenho só tenho alcachofra vamos tentar agora não dá mais tempo perdi esse cliente aí e a menina trabalhando ali opa esse cara pode ter aspargo não ele tem semente de camomila semente de alcachofra semente de trigo tá um pouco cara nessa semente de trigo e ele tem lã olha a lã dele olha que interessante esse aqui já tem um lucro muito bom na lã naquele outro lá eu tinha 4 de lucro nesse aqui eu tenho 7 vamos pegar a lã aqui acho que eu vou pegar toda a lã dele toda a lã dele sobrou espaço aí eu vou pegar umas lavanda semente de camomila não preciso mais uma semente de lavanda tá bom o preço vou pegar beleza eu não tenho nada de camomila? caramba achei que eu tinha camomila putz tem 3 camomilas e um tamanco pedindo vou ter que comprar 1, 2, 3 camomilas e um tamanco posso perder esses clientes aí não ué camomila que eu tenho já camomila que eu não tenho bota o tamanco aí aí beleza não vai dar tempo camomila não vai rolar beleza beleza pronto consegui vender tudo hoje o dia foi apertado mas eu comprei bastante coisa então não tenho o que reclamar não consegui trazer bastante coisa pro meu estoque ficou em 63 e eu consegui uma lucratividade boa mesmo assim durante o dia vamos colocar água aqui nas plantas eu comprei mais uma semente semente de lavanda planta aqui e aí depois eu ponho a lavanda junto faço mais uma horta e ponho ela junto certo agora eu vou trabalhar até o dia de pagar a dívida e aí depois a gente expande a loja bom nem precisei chegar até o dia do pagamento da dívida no meio aqui do caminho aqui a minha loja já chegou no nível 15 e significa que eu posso desbloquear agora mais uma estação de artesanato tá e agora é um ótimo momento pra eu liberar provavelmente a mesa de costura a mesa de costura acho que é a melhor opção pra ser liberada agora vamos desbloquear ela porque aí agora eu passo a poder fabricar os meus próprios minha própria roupa né e aí depois da primavera vem o verão e aí no outono no outono a gente consegue lucrar muito com roupas então é muito importante aí ter a bancada de costura sim tá então vou liberar aqui a bancada de costura tá liberada só esperar o dia terminar estão pedindo tamancos não tem o tamanco vocês vão embora sem tamanco não tem o que fazer todo mundo pagou beleza tchau Josi quer que mandar você embora ah tá beleza fecha a loja 104 de lucro no dia o que eu preciso fazer agora eu preciso ó agora eu tenho aspargo aqui pra colher ó vamos pegar aqui pegar aqui eu precisava aumentar meu estoque pra ter mais espaço pra aspargo né que eu tô com 13 batatas 13 batatas eu posso gerenciar esse estoque tá não tem problema eu posso vir até aqui ó nesse estoque aqui e falar assim mano tem muita batata aí o que você quer fazer com esse monte de batata deletar tem essa opção mas você tá ligado né deletar não é bem aqui o que a gente faz nos jogos a não ser calor né é eu preciso pagar a minha dívida então vamos pagar a dívida e aí no próximo dia mexemos na loja vamos lá vamos liberar aqui paga a dívida traz aí o povo que eu tenho um monte de coisa pra vender vem pra luguinha da prima primo primo bora beleza vamos lá 278 vou ter que pagar 77 não já paguei 55 77 daqui 6 dias mandrágora eu tenho mandrágora não tenho mais acabou droga lavanda repôs beleza vem um comerciante aí putz não tenho nada de ferro nada nada o pior é que pra gente expandir a loja gasta muito dinheiro né e aí você acaba não conseguindo já fazer o que você quer vamos lá o que você tem você tem ferro beleza eu vou comprar esse ferro vou comprar essa lã que tá com preço muito bom vou dar uma trabalhada nessa lã ferro eu vou ter que comprar não vai ter jeito vou ter que comprar o ferro agora porque eles estão comprando muito ferro ferradura não o grão tá com preço ok vou precisar dessa lã pra depois então vamos comprar não tem jeito não ok só liberar aqui o ferro mandrágora e aspargo não vai rolar agora na verdade eu tenho aspargo ali pra colher né colher o aspargo ah eu não consigo chegar até pude colocar o aspargo na prateleira aí pronto coloquei aspargo tem lavanda não tenho chegou mais um vendedor você vende lavanda tamanco e alcachofra lavanda você vende me dá as duas hum tô com 74 tá vendo fui pego pelo meu pelo meu armazém vou perder um monte de venda 73 72 pior que ele vende lavanda filha da mãe vai gente vende mais alguma coisa aí eu acho que eu tinha sopa hein putz vacilei tinha sopa e eu tinha também aqui a camomila tá vendo agora né vocês já viram aí que não é tão simples assim o jogo né vocês viram que eu perdi vários oportunidades aí de venda por não conseguir a tempo clicar nas coisas deixa eu colocar aqui vou plantar de novo aqui devia ter plantado na hora né vacilei que a menina tava repondo o estoque tá fiquei com 418 ali vamos tentar colocar agora uma bancada pra poder produzir nossas roupas vamos lá construir primeiro eu preciso de mais espaço construir acho que eu vou pegar esses dois espaços aqui ó aqui e aqui pagar ok vamos ver se cabe aqui dentro acho que cabe sim comprar mesa de costura ela cabe aqui dentro né ah você tá de sacanagem ela é 3 de tamanho ela é maior do que a cozinha opa cubi nice perfeito e agora eu posso fabricar minhas próprias peças de roupa olha aí que beleza só que eu vou usar aqui ó né o que é o mais baratinho esse aqui tá custando 10 esse aqui o preço de venda dele é 10 esse aqui o preço de venda dele é 9 vai 1 de 9 pra produzir o de 11 pelo preço que eu paguei nesse aqui tá valendo a pena né porque eu paguei bem barato nesse aqui esse aqui já não se eu vender esse aqui eu vou praticamente tomar prejuízo então vamos fazer as camisas aqui tá eu posso aumentar aqui a quantidade pro máximo e aí eu troco 1 pra 1 e vai aumentando a minha chance de produzir o melhor olha lá rapidão ele vai produzindo opa não parou parou droga produzi tudo eu não vi que eu tinha colocado pra usar tudo de uma vez perdi dinheiro nessa brincadeira perdi na verdade eu não perdi dinheiro porque eu consigo vender a camisa mais caro do que tava o algodão mas aquele algodão eu provavelmente conseguiria um preço melhor dele de venda depois mas agora já foi né fiz ali tenho 13 camisetas agora estocadas pra venda né então aumentamos a loja temos ali uma certa quantidade ainda de equipamentos eu posso vir aqui agora e por exemplo quanto é que tá saindo aqui o algodão na minha mão é mais barato vixi Maria o algodão tá caro aqui tá caro tá saindo 6 do algodão e eu consigo vender ele por 9 a camisa eu tô vendendo por 11 então trocando um algodão né por uma camisa ainda mesmo assim tá valendo a pena tá valendo a pena trocar o algodão pela camisa trocar comprar a lã pra fazer camisa mas eu já tenho 13 camisas então por enquanto eu vou manter desse jeito tem bastante material ali pra ser vendido então eu não vou ficar abusando disso não mas eu preciso do que? eu preciso de mais espaço realmente tá muito apertado e eu preciso de mais espaço pra exibir itens eu não tenho muito onde ficar mostrando os itens que eu tenho à venda vamos ver se a gente dá mais uma esvaziadinha no estoque boom econômico aí ó a economia tá crescendo e todos os preços aumentaram aproveite quanto dura vamos ver como é que tá aqui a situação tá aqui no balcão pode ser que tenha promoções que valem a pena tá não é porque eu falei que tipo evita comprar aqui que você sempre tem que evitar vai ter situações dependendo do do evento que tiver liberado que vai valer a pena sim você comprar aqui mesmo não sendo matéria-prima bora manda esse pessoal vir aí vamos 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 gastar fazer esse pessoal tirar o escorpião do bolso pra ver se eu consigo posicionar aqui não consigo mais recarregar tudo de uma vez acabou o ferro acabou a camomila eu tenho camomila eu não vou deixar passar dessa vez não pronto dessa vez eu consegui vender a camomila vem comerciante preciso de mandrágora e ferro vem comerciante ferro ele vai ter né ó ferro oito de lucro vamos comprar esses quatro ferro aqui ferradura ninguém mais pediu né tá baixo o consumo de ó o cachofra tá com preço bom tá com preço interessante ó o cachofra sopa eu consigo produzir eu mesmo madeira essa madeira aqui tá com preço ok viu tá bom vou comprar isso aqui repõe aí o ferro mandrágora eu não vou ter não tenho lavanda não tenho nada de algodão gastei tudo madeira também acabou vai vir mais um comerciante será é não vai vir mandrágora madeira vou comprar aqui ó duas mandrágora e duas madeira pronto tamanho que eu tenho acho que eu tinha itens aqui que eu deixei passar viu tá bom é madeira não era um dos itens ó o boom de dinheiro no finalzinho ah é mandrágora não deu tempo droga viu porque precisa de mais locais pra disponibilizar os itens pra venda perdi um monte de dinheiro aqui agora porque eu não tinha onde pôr e não deu tempo de colocar mas tá ótimo temos aqui nossa bancada de costura agora dá pra produzir próprio material deixa eu pôr água aqui beleza é não era pra ter colhido isso aqui não ah não colhi beleza ah agora eu colhi burro droga tá põe os dois aqui agora já planta lembrando que as sementes elas gastam espaço tá então toma cuidado aí com as sementes no armazém sempre planta se você não tiver onde colocar pelo menos planta igual a batata aqui ó a batata né eu tenho muita batata tenho 10 batatas ainda mas ok deixa aí não tem problema nenhum não tá ocupando espaço de armazém e tem um monte de batata pra colher deixa eu ver se eu consigo dar uma expandida nesse aqui pra colocar mais disponibilizar né mais equipamentos pra venda falta 4 dias acho que dá pra expandir e comprar mais expositores ah droga vamos lá vamos expandir aqui ó construir eu vou expandir pra cá pra eu poder empurrar meu estoque mais pra lá expandir aqui ó 117 sim vamos lá vamos começar a mudar aqui as coisas de lugar essa é a parte agora de gerenciamento de espaço no jogo gerenciar o seu espaço no jogo é de suma importância vamos lá vamos começar a disponibilizar agora aqui certo agora os clientes começam a ficar um pouco mais longe os balcões começam a ficar mais longe pra repor deixa eu ver se consigo pôr esse aqui aqui ó é vai ter que ser aqui perfeito e aí agora me sobra espaço pra colocar mais uns dois expositores de itens né eu vou passar esse aqui pro lado de cá que aí eu trabalho melhor ali do outro lado ali ó é só olhar se o pezinho não vai ficar vermelho ó tipo se eu colocar ele aqui assim ó eu consigo ter uma ideia mais ou menos qual que é a distância que o pezinho vai ficar vermelho se eu colocar de frente ó essa distância aqui ó então na metade desse ladrilho aqui virado pro lado de lá eu sei que eles vão conseguir chegar na parte de trás aqui aí eles conseguem passar por aqui consegue passar aqui beleza agora esse aqui dá pra passar pra cá tirar essa tocha daqui assim eu posso pôr essa tocha aqui dá pra pôr ela aqui ao lado ó assim isso aqui dá pra pôr aqui eu acho vai atrapalhar não se estivesse atrapalhando iria me avisar essa outra tocha coloca aqui uma tocha ao lado da outra não tem problema lata de lixo pode deixar aí mesmo né sinal que eu sou limpinho e putz eu queria colocar mais um mais um balcãozinho aqui mais um expositor na verdade eu daria pra colocar o grande eu acho de 6 acho que eu já tenho liberado aqui o de 6 o de 6 custa 164 o de 6 esse aqui cada um custa 68 ou seja trocar 2 por um de 6 não vale a pena não vale a pena porque o espaço que o de 6 ocupa é praticamente esse mesmo aqui então é uma troca que não vai valer a pena então é melhor eu colocar mais um expositor de 3 aqui conforme eu falei que ia fazer dessa forma os clientes conseguem passar aqui né assim consegue eles entram aqui tá bonito tá ficando encavalada a loja e aí vamos disponibilizar aqui mais itens amostra vou colocar a poção o queijo e a mandrágora certinho perfeito beleza tá ótimo nossa loja está aumentando aí que beleza vou finalizar esse episódio por aqui já podemos costurar pra fora a gente se vê no próximo episódio valeu falou o queijo o queijo o queijo o queijo o queijo